Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui no The Dragon Eu sou o Tobron, você está assistindo o Brabo News e Brabo Júnior Hoje eu estou pistola Caraca, a câmera tem uma boa Mas eu estou puto Por quê? Porque das que morrem começou a revelar as cartas boas Mas tem coisa que pode mais complicar do que ajudar Mas antes de falar sobre isso Tenho que avisar para vocês o seguinte Vou viajar amanhã, já estou avisando para quem está comprando Que eu só vou conseguir fazer esse vídeo na terça-feira Vou fazer viagem, vou para Minas que eu vou ver minha sobrinha E por conta disso Só deve ter vídeo de novo agora só semana que vem na terça-feira Mas eu tenho que avisar também que Provavelmente na próxima Não sei se é a sexta A outra sexta Já devo começar as lives para análise De análise completa de spoilers de Duskborne Para a gente ver o que de fato vai ir na coleção ou não Até agora a gente só está dando uma pincelada As coisas que estão saindo estão chamando a atenção Então fica esperto com relação a isso Porque essas lives aí acabam sendo uma diretriz sempre fundamental Para a galera investir e tudo mais Bloombora a gente acabou ganhando muito dinheiro por causa disso E além disso Você não pode deixar de se inscrever no canal Dá o joinha Clica no sininho para receber notificações aqui dos próximos vídeos do canal E entra no site da eldedragobrasil.com.br Para você vai ser maravilhoso Mas o mais importante não é isso Para você fazer parte da nossa família Que está cada dia maior Essa semana teve mais gente entrando aí no padrinho do canal E cara Todo mundo que entra no padrinho do canal Se dá bem de alguma forma Então essa sua hora aí Você ajuda a gente Me ajuda né Porque basicamente só sou eu mesmo Tô bran E você ajuda também Meu irmão Falou baratinho Pô a gente Tem muita coisa ali Que você consegue explorar Fazendo parte da comunidade Da Eldedragobr Então vou falar Acabou a parte boa Falar Estava receoso com essa coleção O problema para mim Nessa coleção que eu tô vendo é Não tem cartas boas Se a gente não pode ver Mas o que tá me irritando nessa coleção É que tem Ou as coisas bem Ou coisas assim Quebrado Errado Coisa que E assim E hoje eu separei duas cartas Que pra mim são Extremamente problemáticas Pro jogo Pro jogo Assim Tipo Óbvio que uma Nem pra todos os formatos Mas É A primeira que vai aparecer logo na tela Vamos colocar logo aí É o reprinte de Peroclasma Peroclasma Que é uma carta boa Só que cara É É uma carta Que Não está no Pioneer atual Não é Pioneer E nem Standard E aí você acaba de entrar Num momento que o Standard Está florescendo de novo Porque o Bloom Rour Bottle trouxe Agro Trouxe um monte de deck maneiro Está todo mundo querendo voltar Para o Standard E agora Por causa do Do É Vamos dizer assim Por causa do novo meta Que tem os decks variados Tem decks maneiros Para tudo Tem Tem Todos os tipos de deck Midi range Agro Controle Combo Para a galera jogar E aí Vem na coleção O seguinte Tu não tem paz Porque além de tipo Os caras ficarem lançando Um produto traidor Eles já lançam um produto Seguinte Para estragar a paz Do jogador de Magic E aí lança Piroclasma Para que? Para dar no mínimo Um 2 por 1 Para o controle Né? Tem dois problemas Que eu acho que vai acontecer Nesse meta Um assim É Ou os agros Que estão começando Estavam se engraçando E fazendo meta maneiro Vão sumir Né? E o deck Que vai ficar Tipo Você vai ter aí Os controles E tudo mais Mas o deck Eu acho que vai ter Vai ter Deck Agro Vai ser o caso Um Agro Combo Porque Já vou mostrar logo Na tela Para vocês A outra carta Que é problema Na minha opinião Que é a vinda Dessa Ley Line Of Resonance Para quem vem Acompanhando Os metagames Dos formatos Principalmente Pioneros Né? Não sei se vocês notaram Agora o pioneiro Está tomado De hack Dos agros E os hack Dos agros Ele Eles têm Token também Tem variedade Para caramba Aí vem Piroclasma Para cagar Na cabeça Dos agros Que são agros Na justiça Né? E Em outra partida Eles lançam Uma carta Que o Piroclasma Não tem Efetividade Suficiente Para parar O que essa carta Pode fazer Qual o problema Dessa Ley Line Of Resonance Que vocês estão Olhando na tela O problema Dessa merda É o seguinte Essa carta Diz o seguinte Cientamente Porque você pode Como toda Ley Line Baixar de graça Que vai na sua mão inicial Ou seja No tudo zero Como toda Ley Line Costuma custar Uns 4 anos Que é o caso Dessa Aí ela diz assim Sempre que você conjurar Uma mágica instantânea Feitiço Que dê alvo Somente uma criatura Que você controle Copia aquela mágica E você pode escolher Novos alvos Para aquela cópia Pô, beleza Sabe o que vai acontecer? Olha que legal Ley Line Bicho turno 1 Turno 2 Pump, pump Morre Aí vai Pô, mas como é que morre? Tem bicho Que tu sacrifica Tipo Goblin lá Cacô Do Pirex tu sacrifica E Ele dá mais o dano Igual o poder dele Que vai estar 10 Por exemplo Ah Turno 2 Não matou no turno 2 Tá tranquilo Bicho com ímpeto Pá Faz o tiro fino Turno 2 Tiro turno 3 Caceta de mágica Tudo sendo dobrado Pior Inicia turno aí Fazendo duas Ley Line Tudo que tu fizer Vai copiar duas vezes Aí Ah, pô Beleza Consegui matar um bicho Tal Mas qualquer bicho Que escorregar É morte Pô Porque a pressão Que essa carta Pô Turno 0 No mínimo Vai foder o standard No mínimo A chance de ferrar No Pioneer É grande Modem eles os formatos Eu já não sei Mas Porque aí Já é formato Que já é degenerado Pra caralho Enfim Mas pô É tipo da carta Que não é possível Os caras não testaram Não testaram Porque é muito fácil Meu irmão Ó Você tem o mínimo Assim hoje De pump de humana Você tem coisa Que ainda dá draw Ainda Vai comprar Em vez da carta Que tem mais cartas Para o Might of the Meek Que tu dá trample Dá mais um mais zero E ainda compra a carta Uma dessas Tu já compra duas Tipo Vai ficar difícil Porque tipo Tem várias cantrips Dessa aqui Da pump Em um alvo E ao mesmo tempo É Compra a carta Aí tu vai ficar Comprando carta Vem enchendo de spell E ao mesmo tempo Tem esses bichos Tipo Monastete de soft spell Coisa que tem Praus Tudo de humana Entendeu Aí é muito alucinado Aí tipo Aí obviamente O Pyroclay Não vai resolver Contra esse deck Mas o Pyroclay Vai matar a porra Dos outros decks Poderiam talvez Dar uma forma De proteger Tipo Tem uns early drop Ali pra segurar Né Porra Não acho que era Acho que o Pyroclay Podia vir em T2 Eventualmente Em algum momento Poderia Porra Mas Acabou de lançar Uma coleção Que fez o fixe Que o agro precisava Como é que Na coleção seguinte Um imbecil Vai lá Ah não Agora eu vou botar O Pyroclay Porra Não é possível Meu irmão Que chata Porra Aí Quem que foi Quem que foi O gênio Que achou Que tá tranquilo Botar uma carta Dessa Dessa Essa leiline Porque não tem como Cara Dá pra tu Olha só Tem Pelo menos Umas 15 Tanto Nos standards Tem mais de 10 Nos Pioneer Tem umas 20 Sei lá Tem muita Muita mágica Tu vai lá E seleciona Delas Pelo menos Pelo menos Umas Vai botar Pelo menos Umas 28 mágicas Por exemplo Vai precisar De 7 Você vai escolher As 7 melhores Que dão pump Às vezes até Dano Coisa assim Lembra que dano Geralmente o burn É um single target Também Pode copiar Também Mas vamos lá Olha a merda Olha a merda O cara vai encher O deck De pump E todos Os bichos Do deck Ele pode usar 12 12 bichos Aliás Esse deck É tão idiota Que acho que Esse deck Você pode fazer Um deck Com 16 bichos Porque você Bota o Goblinzinho Cacófano Lá Por exemplo Se estiver jogando Pioneer Você pode botar O outro bicho Com praus De humana Lá Que murcha Os bichos Do oponente E Tu bota 1 e a coisa Drop 2 Tipo o tiro fino Por exemplo Porque só Porque o tiro fino Tu pode Ter aquela alternativa Match Aí Vamos lá Vamos supor Dizer 6 bichos Aí você mete 28 Tá É 28 Ou 26 Mágicas Que dão All Ou o tiro fino Joga 2 Aí joga 28 Espel E aí você Usa 4 ley lines Dessas E 14 a 12 Montanhas Isso é mais que isso Não precisa Cara O deck É muito ruim De segurar Mano Porque pô Tipo tu faz As mágicas Tudo custo baixo E o E assim Ah pô Beleza Mas eu posso Dar remoção É No bicho No turno Pô Beleza Só que qualquer Bicho que caia Na mesa É um É um Cruz criado Qualquer Bicho que Resolva Que conecte Que tu pode Fazer o deck Também Se tu quiser Tu pode Botar o cacó No resto Tudo bicho Com ímpeto Se tu quiser Drop 1 Tem Pra isso Pra caralho É Tem Hatfire Hero Tem muita coisa É Agora Aí tipo Vai encher De drop 1 Coisa com ímpeto Tudo mais Qualquer bicho Que conectar É desespero Vai ser Uma cacetada De dano Uma vez só Porque a chance De matar É alta Entendeu E aí tu compra Consegue comprar Bem Porque tem Os cantrip Que dá Alvo Da pumpa E tudo mais Pô Eu achei Isso cagado Mano Pô Não é possível Que os caras Têm que Toda hora Dá uma Tipo assim O Pioneer A gente já viu Que não tá Resolvido não Não tá resolvido não Porque a pessoa Fala Ah não Agora O Fênix é dominado Não tá não É hack dos agro Todos os torneios Grandes Todos os torneios Grandes Que nós tivemos Nos últimos Cinco dias Ou o hack dos agro Venceu Ou meteu Pelo menos Quatro cópias No top 8 Tá Pelo menos Por baixo No top 8 Todos os torneios Grandes Challenge 64 Qualify Showdown Grandão Pra caralho Tudo Meteu Militrocentas Copa Por que A gente já vem Falando Há quantos Anos Que a Porra Da shell Hack dos É toda Hora Carta Forte Só pra Shell Carta Forte Só pra Shell Carta Forte Só pra Shell E continua Tendo Um imbecil Na parte Desenvolvimento Metendo Carta Carta Só Essas Duas A Amália Já Vai Dar Merda E olha Que engraçado Uma coisa Que eu queria comentar No final Desse Vídeo Baniram Amália Do Pioneer Agora O deck De Amália Tá Ganhando Torneio No Modern Direto Amália Tá No Modern Direto Olha Que ironia Quem esperava Isso Mas Você vê Como é A coisa Quebrada O Mesmo Combo Da Amália Com Aquele Elemental Tá No Modern O Modern Ainda Tem Variedade De 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 Esperar Os De De Eldrazi De Frodebrit Eldrazi Tron Controle Tudo Mais Eles São Bad Match Para De Energia De Energia São Muito Bons Obviamente Não É Bad Match Impossível E São Bons Contra Outros Decks Obviamente Mas Tem O deck De Amália Agora Para Encher O Saco No Modern Mas O Modern Por Enquanto Dá Para Não Sei Por Exemplo Se Essa Leyline Vai Cagar O Modern Mas Cara É Porque O Foda Do Modo É Que Você Começa A Ter Lightning Bolt Começa A Ter Aquelas Coisa Mais 3 Mais Zero E Ímpeto Por Uma Ana Porra É Foda Cara É Complicada Né Vão Vão Olha Que Saiu Aí Não 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 Dá Mano A Gente Pô Eu Estou Essa Coleção Realmente Agora Está Me Deixando Aterrorizado Mas Não Por Os Motivos Que Eu Gostaria Enfim Mas A Falar Sobre Isso Mais Na Semana Que Vem Comenta Se Você Concorda Discorda Fala Vé Tu Tá Groselhando Nessa Porra Nenhuma Não Não Vai Jogar Nada Galera Bom Final Semana Para Vocês E Até A Próxima